Oi, sou o Eduardo, é meu primeiro vídeo no YouTube e eu vou avisar que eu vou criar um canal chamado Pimenta Vezes. Só vou começar ano que vem, em 2017, porque eu vou ganhar meu target do Papai Noel. Então, é um aviso aqui pra vocês que estão por aí, não precisa deixar um like, um gostei, porque é só um aviso, então, tchau, até meu primeiro vídeo, galera.